Isso aí pessoal, vou mostrar pra vocês aqui a minha gambiarrinha que eu fiz O headset aqui do PS4, ligado aí no controle do Xbox One Usando o adaptador pro Xbox One No Xbox One, pelo que eu percebi, o headset só tem funcionalidade estéreo, né? Claro, porque também o adaptador é estéreo E você tem que fazer, tá com a última atualização do controle aí por causa do adaptador Que é um acessório novo Então o que eu tenho pra dizer pra vocês é que funciona direitinho Eu tenho aí agora o Xbox One Com o fone de ouvido aí com a qualidade da Sony Os recursos aqui dos botões do adaptador funcionam também direitinho, já testei todos E é isso aí pessoal, espero que vocês tenham gostado aí Fica aí a dica pra quem não quer comprar o fone, o headset, né? Que é estéreo do Xbox One Em vez disso aí, você que também tem PS4 Invista no fone de ouvido aqui no headset do PS4 E ligue ele no seu Xbox One através do cabo P2 Que vem aí no PS4, né? Não esquecendo que pra isso Você precisa ter o adaptador No controle do Xbox One Então valeu pessoal Qualquer dúvida aí, comentem Obrigado por assistir E até a próxima E até a próxima